Tudo parte ao pôr do sol Beirando o cais, tudo parte à luz do farol Que ilumina o mar, tudo parte, tudo ao redor Porto em paz, tudo parte do amor maior Que me faz sonhar Nova, rua nova, vem clarear Cheia, glória cheia, molha os pés Areia branca, livre, leve, poesia Areia fina, minha guia, meu final Areia branca, samba, reggae, frenesia Areia fina, barondina é carnaval Everything with a golden light Shines from the sky What a place with so much life Let me stay a while Everybody just wants to sing Dance and dream All the rhythms and melodies It's carnaval Nova, rua nova, vem clarear Cheia, glória cheia, molha os pés Areia branca, livre, leve, poesia Areia fina, minha guia, meu final Areia branca, samba, reggae, frenesia Areia fina, barondina é carnaval É carnaval Areia fina, barondina é carnaval Areia fina, minha guia, meu final Areia fina, minha guia, meu final Areia fina, minha guia, meu final Areia branca, samba, reggae, frenesia Areia fina É carnaval